Você que ama comprar na chain e está procurando cupons, descontos, pontos, desconto fixo na chain e muito mais. Você está comprando na chain, tem os cupons de promessa e quando você aplica o cupom, ele não entra. Ele não dá o desconto prometido. Já aconteceu com você? Pois bem, se isso aconteceu com você, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. O que você deve fazer para conseguir o desconto total que está prometido lá no cupom? Sim, você encontrará tudo isso aqui hoje, neste vídeo. Então vem comigo. Quando se fala em comprar, quem nunca procurou descontos, cupons ou uma estratégia de estar pagando pouco? Pois bem, eu também sou uma dessas e se você também é assim como eu, Então segura minha mão que vamos embarcar em um mundo de descobertas que eu descobri, né? E quero apresentar aqui a vocês todas as estratégias que eu utilizo para estar pagando pouquíssimo na chain. Eu irei te entregar tudo isso aqui e muito mais. Então se você já gostou, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Wilma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza e muito mais. Pois é por esse motivo que eu peço a você também que já venha se inscrevendo aqui no canal, senhora. Foi pensando em mim e em você que eu resolvi trazer esse ouro para entregar aqui de mão beijada para vocês. E se você está gostando desse conteúdo que será entregue aqui para você, como? Desconto fixo na chain, que muita gente não sabe, mas existe um desconto fixo. E você pode estar utilizando esse desconto fixo para ter, além de utilizar ainda os cupons de descontos e conseguir fazer com que suas peças saiam praticamente de graça, assim, pagando pouquíssimo, sem muito esforço e utilizando essas estratégias que eu irei te mostrar agora. E as peças que irão sair praticamente de graça e eu irei te mostrar tudo isso passo a passo, na prática inclusive. Então, faz o seguinte para que eu possa estar entregando esse conteúdo de bandeja para você. Se inscreve agora, deixa o like. Já deixou? Vou esperar um minuto, hein? Bem, agora que você já se inscreveu, deixou o like, então vamos para os pontos. Bom, nada mais é que você fazer o check-in diariamente, mas não para por aí, tá? Tem mais novidade nos pontos que eu irei falar para você agora. Inclusive, eu vou falar e também estar mostrando na prática para que você entenda e consiga realizar aí que também não adianta nada, só blá, 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 e não entregar o conteúdo do começo ao fim mostrando o passo a passo para vocês. Então vamos lá. Só que eu irei precisar dessa câmera porque está no meu celular, gente. Então espera aí só um momento que eu vou ter que gravar com outro celular, calma. Você vai precisar abrir o seu aplicativo da Shein, vamos lá. Aí você vem em perfil, pontos aqui em cima e agora fazer o check-in. Você vai fazer o check-in, que eu acho que é essa que fala. Bem, agora que você já fez o check-in, vai aparecer aqui, como eu já fiz, não vai apresentar. E o segundo passo dos pontos é você vir aqui em fotos, colocar uma foto da sua galeria, né, que você vai precisar colocar. Eu sempre coloco duas e ao clicar aqui em próximo, próximo de novo, é só você colocar artigos de tendência. Geralmente eu sempre ponho. Eu não sei se faz diferença se não for, mas na dúvida eu sempre ponho. Eu pego qualquer um artigo, né, e depois eu uso várias hashtags até o limite. Depois que acabou o limite eu aperto em ok e agora eu escrevo algo na descrição. Geralmente eu coloco boa noite, make azul, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Não tem nem referência ao artigo que eu peguei, mas é assim que eu faço e eu publico. Após publicar, isso me rende cinco pontos, além do check-in diário, que é ponto gradativo, né. Conforme você vai fazendo check-in, vai aumentando gradativamente. E o terceiro passo dos pontos é você acompanhar as lives. Nas lives sempre tem, né, pontos extras que você vai estar ganhando. Eu não tenho muita propriedade pra estar falando sobre as lives, porque, gente, eu já fiquei algumas vezes pouco tempo. Porém, nas lives eu não consegui nenhum ponto, pelo menos não que eu tenha conseguido identificar. Porém, lá nas lives que eles apresentam, sempre tem oportunidade de estar comprando peças pelo menor preço possível. Por exemplo, tinha uma bolsa que ela estava 30 reais, eu era 40, nem lembro quanto que ela estava. E no dia da live ela estava custando apenas 10 reais. Mas é assim, acabou a live, o valor retorna ao valor normal e você não tem a chance mais de comprar. Assim, foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei no carrinho, quando eu fui ver, já não estava mais o valor que estava na live. Porém, é uma ótima opção pra estar acumulando pontos. Como eu falei pra vocês, não sei como funciona, porque eu não tive acesso, não consegui identificar se eu consegui algum ponto extra. Acompanha nas lives, porém, eu já ouvi falar que também ajuda a ganhar pontos. Bem, resumindo esses pontos, eu quero falar pra vocês que é importante fazer o check-in diário, de postar a foto diariamente. São esses dois pontos que eu faço para acumular os pontos. E pontos que eu já consegui acumular, já cheguei a acumular mil e pouco, que me rendeu 60 reais de desconto nas minhas compras. Então, é válido estar fazendo esse check-in todos os dias, porque realmente tem um desconto de vez em quando, cai um ponto, dois, três. Mas nada que venha a influenciar, porque todos os dias você ganha bastante. Conforme vai aumentando os pontos do check-in diário e as fotos, que sempre que você posta, você ganha 5 pontos. Geralmente, se eu não me engano, são 10 fotos que você pode postar, mas eu posto o mínimo, porque não é necessário postar tantas. Sendo que com o mínimo, eu consigo esses 5 pontos. Então, vamos para o segundo ouro. E não sai daí, tá? Porque o desconto fixo eu vou entregar aqui para vocês logo mais. Então, fica aí comigo, tá? Que eu não sei se eu vou entregar no final do vídeo ou no meio do vídeo. Prestou muita atenção em todas as dicas. Faz o passo a passo para você também conseguir um super desconto nas suas compras. Os cupboards que eu irei mostrar para vocês foram os que eu recebi para este mês de agosto. Inclusive, eu tenho que editar e postar assim correndo. Geralmente, eu posto, eu demoro muito. E então, para que eles sejam válidos ainda, que vocês possam estar utilizando. Mesmo que já tenha passado do mês de agosto, utilizem o cupom, porque pode ser que a validade dele ainda esteja ok. Caso você ponha lá e não consiga o desconto, é porque não está mais válido. Então, você precisa procurar outros descontos, tá? Para você estar conseguindo. Mas não fica triste não, tá? Se você está acompanhando esse vídeo e já passou do mês de agosto, não fica triste, porque tem alguns descontos que eu pesquisei. Pesquisei outros cupons que demoram muito mais tempo para acabar a validade. Então, fica comigo aí até o final que eu vou trazer esses dois cupons para vocês, tá? E assim, gente, ó, já se inscreve aqui no canal porque eu vou estar atualizando vocês. Seja pela comunidade ou pelas redes sociais, me acompanhem lá também, tá? Porque sempre que eu encontrar desconto que seja bom, eu sempre vou trazer para vocês. Bem, gente, um desses descontos eu já quero adiantar para vocês que ele é 60 reais também de desconto, tá? Só que para isso é necessário você fazer uma compra de 400 reais, entre aspas. Porque este mês eu comprei, eu fiz as compras, deu 300 e alguma coisa, não chegou a ser 400 reais e eu consegui os 60 reais de desconto. Então, fica aí comigo, vai, faz o seguinte, vai comprando e colocando o cupom. Se o cupom passar, ótimo. Se ele passar antes dos 400, ótimo. Se não, você precisa fechar a compra de 400 reais, senão você não tem acesso, tá? Mas, vamos lá, eu vou deixar aqui embaixo passando para o vídeo não ficar muito grande e falando o valor de desconto, né, que você vai ter e o quanto que você deve comprar. Vai tirando o print, vai salvando, vai fazendo o que você quiser porque esse vídeo é totalmente seu, tá? Então, gente, ó, vamos lá. Se você está querendo fazer uma compra e ter um bom desconto, né, compensa fechar aí uma compra de 400 reais. Se não conseguir fechar com menos, tá? Como eu consegui com menos, então, para mim compensou bastante, mas foi menos pouca coisa. Mas, foi menos. Geralmente, eu tinha que fechar redondo. Com este cupom você consegue 60 reais de desconto. Mas, assim, gente, como vocês são bozinhos comigo e estão me ajudando, né, a realizar o meu sonho, eu vou trazer também aqui outro ponto muito importante para você que não tem costume de estar comprando na Shein, que não sabe como pagar pouco, tá? Preste atenção nessa dica que eu vou te trazer aqui, que nem todo mundo fala e que, geralmente, às vezes, você fica meio que voando no tempo. Tipo, você coloca uma tia de coisa no carrinho e quando vai ver o desconto, não tem aquele desconto que está prometido. Mas, se você quer saber o porquê, bem, isso eu vou te falar porque você merece que você já se inscreva e já deixe o like. E porque você vai compartilhar, não vai? Pois bem, como nós fechamos uma parceria de amizade, vamos lá. O que acontece é o seguinte, se você colocar no carrinho e não fechar o valor de desconto que você procurou, que você colocou lá, é porque, provavelmente, você colocou itens que é internacional e itens que é nacional. Para que você tenha acesso total no desconto, você precisa pegar itens apenas internacionalmente. E eu vou te mostrar aqui, lógico, como que você faz para conseguir esses descontos todos, tá? Para conseguir, inclusive, identificar qual é quando a peça é internacional e quando ela é nacional e fazer o filtro da melhor forma possível para você conseguir aí os seus itens e não ficar perdendo tempo procurando aleatoriamente quando você vai ver e não consegue colocar os descontos. Digamos que você está procurando uma camisa, camisa feminina. E então, você coloca para pesquisar aqui, daí vai aparecer várias, de vários lugares. E aqui, ao foliar, você consegue já identificar quando ela é nacional, tá? Quando ela não está com o nome de nacional, ó, por exemplo, aqui não está constando que é nacional. Esse item, ele vai estar como internacional, ó, aqui embaixo está como internacional. Porém, tem uma forma de filtro muito mais fácil para você estar, né, pesquisando aqui. Você precisa vir aqui do lado. Cadê? Você precisa vir aqui logo no início da página onde você pesquisou aqui em cima. E você vai clicar aqui em filtro. Quando você clicar em filtro, vai aparecer aqui, ó, envio internacional e nacional. Daí, você pode escolher o envio, a categoria de vestuário e também o tamanho, o estilo, o sexual, o elegante, o fofo. E depois que você escolher, eu vou escolher aqui, tá? Eu vou colocar internacional, vestuário feminino. E tamanho, eu vou colocar o S, que se eu não me engano, o S é o P. Cor, eu vou colocar rosa. E vou colocar seda. E aqui você vai escolhendo, certo? Só para não prolongar. Daí, você clica aqui em filtro. Clicando em filtro, ele vai filtrar tudo aquilo que você estava pesquisando. Digamos que eu não procurei tudo isso, eu não quero esse daqui que apareceu. Então, eu vou continuar aqui na minha pesquisa. Vou filtrar apenas internacional. Feito. E ele vai aparecer apenas itens internacionais. Então, dessa forma, tudo que você colocar no carrinho, ele vai sair com desconto. Porque só tem peça internacional. Já mostrei o cupom para vocês. A forma de você estar utilizando os pontos. É uma ótima estratégia para você conseguir já 120 de desconto. Assim, sem muito sacrifício, tá? Então, agora... Quer dizer, 120 porque eu consegui juntar com os pontos. Não sei se consegue mais, mas o meu máximo foi 60 reais. Agora, eu quero mostrar para você, na prática, como eu consegui, né, que as peças saíssem pelo menor preço possível. Dando a entender, assim, que as peças saíram de graça, afinal de contas, muito desconto. Praticamente, dá uma falsa ilusão que saíram de graça. Você pagou, né, pegou algumas peças de graça. Inclusive, eu falei para vocês no outro vídeo, né, que algumas peças saíram de graça para mim justamente por conta dessa falsa ilusão, hein, gente? Bem, se eu fosse pensar desse jeito, teria saído, acho que, 3 ou 4 peças de graça. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz e narrar, inclusive, a forma que eu fiz tudo direitinho para que você, quando for fazer sua compra, consiga fazer olhando esse vídeo, né, e conseguir aí esse super desconto. Aqui são as peças com o valor normal do site e aqui o único desconto que está aplicado é o de afiliado. Clique em aplicar cupom, escolha o melhor cupom que você tiver com mais desconto, lógico, né? Ao aplicar, o desconto está aqui embaixo. Como eu tinha dinheiro na carteira da XIM, é só clicar em carteira, colocar o valor que você deseja e clicar em feito. E tudo de desconto consta aqui na lateral, inclusive o valor dos pontos. Agora clico em pontos, sempre ponho todos os pontos que eu tenho, agora é só clicar em feito. E agora ampliando aqui o tamanho para vocês verem aqui comigo o tanto de desconto que eu consegui comprando na cheia. Uma compra de 372 caiu para 237. Eu vim aqui, né, nessa aba aqui embaixo, aqui para vocês verem. E aonde está aqui, perfil, é aonde eu vou clicar, ok? Então, eu clico em perfil, clico em perfil, cadê? Comentar, que eu sempre comento, né? Clico em comentar. E aqui estão os revisados, porque eu já revisei, né? Não revisados, foi o que eu comprei recentemente, aqui os revisados, clico em revisados, tá? Clicando em revisados, eu venho aqui nos outros itens que eu já comprei. Vou procurar aqui a peça que eu estava falando, que é essa aqui, essa aqui. Daí eu vou clicar nela, até aqui, ó. O primeiro pacote, né, que foi enviado em dois pacotes. Então, o primeiro pacote e o segundo. Olha só aqui, gente, o valor que eu paguei. Tipo assim, foi bem conta, para o valor que já estava, já não estava tão caro. Porém, eu consegui um desconto a mais. E olha só o quanto de desconto em cada peça. Se eu fosse fazer esse valor em desconto, seria realmente peça de graça, né? Que teria saído. E aqui, ó, no segundo pacote, olha só o preço desses itens, gente. Eu assim fiquei passada. Lógico que eu ia entregar esse vídeo para vocês. Demorei muito, mas está aqui, como prometido. Chegou aquele momento tão esperado por vocês, não é mesmo? Pois é. Agora, chegou o momento de falar para você sobre o desconto fixo. Se você estava aguardando ansiosamente por esse momento, chegou a hora. Eu não sei explicar muito bem, né, do desconto fixo. Eu sei que esse desconto fixo, não é para quem é afiliado. Eu não sei falar muito os benefícios do afiliado, né? Porque eu não tenho prioridade para falar. Como eu não sei muito sobre o assunto, então é melhor deixar quieto. Porém, eu sei que para a gente tem um benefício surreal. No entanto, para nós temos o benefício de R$10,00 de desconto fixo na cheia em qualquer compra que você for fazer. Mas, olha, tem tempo de expirar, né, esse código. E é necessário que você, né, fique atenta caso saia para tentar rever. Eu vou deixar aqui. Alguns desses códigos de afiliado, vai colocando, vai intentando para ver se você consegue que ele realmente seja válido. E que você consiga, sim, ter esse desconto fixo nas suas contas. Logo mais estarei trazendo mais cupons, atualidades da Shein. E também, tudo de informação que eu consegui aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Qual desses descontos você conhecia? Se você conhecia todos? Quais que você conhecia? Se você já utilizava essas estratégias para estar pagando pouquíssimo na Shein. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia todas essas estratégias? Todos esses cupons? E essas formas de estar aplicando? Colocando em prática para você estar pagando pouquinho. Deixa aqui nos comentários falando. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. Para estar ajudando eles a pagar pouquíssimo na Shein. Porque eu tenho certeza que eles vão amar saber dessa novidade. E é lógico, né? Nada como um ente querido para estar entregando a eles esse conteúdo. Assim que está perfeito, gente. Desconto é tudo o que queremos, né? Se você já comprou na Shein, parcelou aí, sei lá, em seis vezes. E quando veio a fatura do cartão e estava cobrando em apenas uma única parcela. Eu tenho um vídeo maravilhoso, perfeito, que vai estar te ajudando a nunca mais passar por esse problema. Porque geralmente muita gente já fica assustada, fica com medo, já deixa de comprar na Shein. Justamente por conta desse erro da Shein, desse bug. E não é bem um bug. É só um pequeno ponto que você vai estar esclarecendo nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Para você estar indo lá acompanhar. Aqui ou aqui. Para você estar acompanhando e comprar sem medo na Shein. E receber a fatura parceladinha do jeitinho que você colocou lá. Para que isso nunca mais aconteça com você. Agora, se você quer receber peças gratuitas na Shein, se inscreva aqui no canal. Fica ligadinha. Porque logo mais eu estarei trazendo aqui para vocês uma forma bombástica para você estar recebendo peças gratuitas na Shein. Toda semana sem gastar um real. E é isso, gente. Ah, tudo isso que eu falei é válido para as mulheres e para homens também. Afinal de contas, na Shein tem cada roupa linda, gente, de homem. Eu estou apaixonada pelas peças. Eu acho elas muito lindas. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Por estar sempre aqui comigo. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.